Seguinte, a nova atualização chegou, a atualização de aniversário, e ela é simplesmente a pior atualização que esse jogo já teve. Inúmeros bugs aqui e ali, e a única coisa que realmente importa nessa atualização é o mapa novo, que seria o mapa do Family House, com uma lua de sangue. O mapa em si tá muito legal, sim, é só um filtro vermelho, tem algumas mudanças no mapa aqui e ali, eu percebi que ele tá muito sangrento, mas em geral é só um filtro vermelho e era exatamente isso que eu esperava. Mas agora, na atualização em si, tá quase injogável, tá injogável, vamos falar a verdade, tá bastante injogável. E a única coisa que eu espero é que eles arrumem isso o mais rápido possível, de preferência tipo amanhã. Eu espero que quando eu lançar esse vídeo já esteja arrumado, porque é o mínimo, o mínimo, porque assim o jogo tá realmente podre, mas conhecendo a gun a gente sabe que pode demorar bastante, enfim, bora pras partidas. Gente, só quero mostrar pra vocês como é que tá o lobby aqui pra mim. Assim, a gente tem aqui, eu tô de família, a gente tem aqui nenhum membro da família, certo? Certo. A gente tem aqui, não consigo selecionar ninguém, certo? Certo. Aqui tá tudo tranquilo também. Aqui a gente tá como cone ali embaixo, ó. E aqui é a melhor parte. Bora pras partidas, vai. Vamos embora. Primeiramente, que lindo, tá? Que lindo. Isso aqui já tava aqui antes? Esse corpo já tava aqui antes? Esse teto já era destruído desse jeito e eu só não... Esse teto não era destruído desse jeito? Não, 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 não. Segundamente, já falei primeiramente de que lindo, né? Certo, certo. Agora, segundamente. Que bugado. Que bugado. Enfim, né? Enfim, estamos aqui com o Bubba e a Nancy. Cara, essas luzes não saíram pra nada, ó. Vou apagar. Tá a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa. Não sei se é... Nossa, tô lagando pra porra. Não sei se é... Se é bug de iluminação ou se é realmente do mapa. Mas, enfim. Dane-se. Deixa eu ver se tem alguém ali. Tem não, tem não. Posso trancar. Perfeito. Cadê a Nancy? Ela tá ali. Deixa eu dar uma ouvida. Não ouço nada nem ninguém. Eu vou dar uma saída aqui rapidinho. Só pra ver uma coisa. Só pra ver uma coisa. Só pra ver se tá bonito. Só pra ver se tá bonito. Olha a lua. Que linda. Tá bonito, mano. Tá bonito. Eu achei que ia ser bem mais... Bem mais escuro do que ele realmente é. Mas, enfim. Ainda bem que não é. Ai, carota. Que susto. Ainda bem que não é escurinho. Porque se fosse... Olha o Leatherface lá fora também. Eu não vou nem reclamar de jogar podremente nessa partida aqui. Porque tá todo mundo vendo o mapa, sabe? Tem alguém aqui embaixo. Tá todo mundo vendo o mapa. Então, assim. Eu vou jogar muito mal. Os caras ali vão jogar muito mal. Eu espero que as vítimas joguem muito mal também. Deixa eu subir. Deixa eu dar uma subida. Nem se já pegou os coisinhos e deu pro... Ela vai realmente. Vai. PIRANHA! Morre. Mentira que eu ganhei essa porra. Mentira que eu ganhei essa porra. O quê? O quê? O quê? Vai, vagabunda. Ai, piranha. Piranha. Vai, piranha. Olha, o base tá bem claro, mano. Enfim. Ai, caralho. Que susto. Mano, essa veia fica me seguindo. Você fica me dando jump scare de graça, mano. Como, caralhos, eu ganhei. Esse bagulho. Tem alguém aqui saindo na escada. Tem? Aqui. A minha câmera tá... Ai, 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 ai. Nossa, que lagado. Que lagado, que lagadíssimo. Meu Deus. Meu Deus, que lagadíssimo. Olha que biruta. Calma. Cadê? Depois eu pego a cone. Vai, foda-se. Quem abriu essa porra dessa... Meu Deus do céu. Meu Deus, eu não... Meu Deus. Apenas meu Deus. Tá todo mundo teleportando. Sai da minha frente. Os caras, os caras, os caras. Vai, piranha. Vai. Ela caiu no chão. Ela caiu no chão. Tá bom. A morte é minha. Tá todo mundo teleportando. Olha isso, mano. Que lag, que lag. Será que é a minha internet? Eu quase certeza que não é. Quase certeza que não é. Hum... Deixa eu ver onde tá o Sony. O Sony tava por aqui agora. Ó, ó. Sabia, sabia. Abre essa porra, mano. What the fuck? Ai, what the fuck? Quem é, quem é, quem é? Mentira, você caiu no chão. Ai. Matei. Vai, morra. Morra na lua de sangue. Morra. Piranha. Ai, que visão linda, cara. Puta que pariu. Ó. Que lindo, né, Bubinha? Olha que lindo, cara. Porra. Que coisa linda, mano. Olha isso. Olha essa visão. Olha o Bubba. Que noobzão. Eu vou achar você, Sony. Ali. O Bubba não quebrou a barricada. Então não tem como eu passar pra lá. Bubba. Você não quer fazer um favor, não? Acho que ele não quer, não. Vou deixar ele em paz também, mano. É o que eu falei. Não vou cobrar ninguém gameplay nesse vídeo aqui. Tá todo mundo vendo o mapa. E eu só tô indo junto. Alimentar o velho aqui bem normal. É desse jeito mesmo que a gente alimenta. Sony. Sony. Tem um corpo aqui? Não tinha. Mano, não tinha. Tem um monte de corpo. Cadê? Eu quero ver mais. Eu quero ver mais. Cadê? Tem mais corpo? Tem mais corpo? Cara, tem uns corpos aqui que não tava antes. Esse aqui tava. Porque eu lembro desse do museu. Deixa eu dar uma olhada aqui. Calma aí. Ok, ok. Não vejo nada nem ninguém. Agora. Esse aqui também tava. Tá. Não tô vendo. Acho que mais nada de... De muito absurdo. Ah, o fuzio tá aqui. Tá de boa. O Sony não vai escapar não. O Bubba desligou o gerador. Ah sim. Eu não tô cobrando gameplay de ninguém. Mas também não precisa, né? Meu amor. Qual é a necessidade? Você quer falar pra mim? Alguém tá lá atrás. Deixa eu ir lá. Calma aí. Eu destranquei a porta da frente, né? Acho melhor dar uma trancada. Eu vou sair por trás, vai. O gerador continua desligado. Sony. Sony. Eu não ouço ele, mano. Quer saber? Eu vou alimentar o velho. Tá com a Nancy. Tá com a Nancy. Vou lá, vou lá. Vou lá agora. A hora. Eu queria tanto um 4K. Pulou, Base. Eu queria tanto um 4K. Não vou tá mentindo pra vocês. Não estarei mentindo pra vocês. Vamos tentar descer no Base. Tentar descer no Base. Rapidinho. 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 Trancou. Bonitinho. Será que o Bubba quebrou as barricadas? Acho que não, né? Oi. Oi, meu amor. Minha vida. Vem aqui, puto. Vem aqui, puto. Me dá esse 4K agora. Me dê. Me dê. Me dê. Por favor, velho. Por favor, velho. Nossa, corre pra porra você, hein? Abre aqui. Vai se fuder. Vai pra casa do caralho. Cai, mano. Cai no chão. O que você tá rodando aqui, cara? O que que você está rodando? O que que você está rodando? O que que você está rodando? A Kill não vai contar pra mim, né? Vai se fuder. Vai se fuder. Fiz 4K de cookie. Não importa o que esse joguinho, esse joguinho diz. Não importa, não importa. Bora de próxima. Pelo amor de Deus. Por que que eu estou de Sissi? Bora. Seguinte. O lobby começou e ele não tava mostrando qual personagem eu tinha selecionado. Então, assim. Eu estou de Sissi. Cala a boca. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Oh, estou tentando falar. Tentando falar. Ela está no meu ouvido. Enfim. Não era por estar de Sissi. Era por estar de Cookie. Mas o lobby começou e não mostrou quem eu tinha selecionado. Então, assim. Estamos aqui hoje de Sissi. Depois de ter jogado com um cock. Está na minha frente. Está na minha frente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Tem alguém aqui. Oi, amor. Vem cá, paixão. Você nunca vai passar no meu pozão? Danny. Eu quero o seu bucetão. Eu quero o seu bucetão. Passa aqui. Ele não ficou infectado? Ah. Que droga. Uh. Uh. Toma. Toma. Nossa. Fudeu você. O Leland é meu amigo. É meu amigo. Toma mais um. Toma mais outro. Toma mais outro. O Leland fudeu ele gostoso. De graça. Troco de nada. Troco de nada. Ai, que tesão. Eu sinto pena. Mas vou fazer o que? Olha o meu bundão. Olha o bundão da Cici. Vocês viram ela empinando a bunda? Enfim. Caralho. Que longa essa morte, mano. Eu não vou mais usar ela não, cara. De verdade. Assim. Muito longa. Pronto. Eu vou dar uma subida aqui mesmo. Fecha aqui. Vou alimentar o velho. Danny já foi embora, então a gente não precisa se preocupar tanto. Deixa eu ver essa porta aqui como é que tá. Tá de boa. Agora aqui tá aberto, ó. Cadê? Cadê, ó? Cadê, ó? Será que tá por aqui? Eagle flies. Fudeu. Desligaram o gerador. Toma aí. Toma aí. Oi, amore. Toma aqui. Quer mais? Toma mais uma, então. Carrega estamina. Carrega estamina. Calma aí. Calma aí. Eu já cuido daquele ali. Toma aqui mais uma. Você vai morrer. Você vai morrer. Puta que pariu. Puta que pariu. Carrega estamina rápido. Carrega. Toma, vagabunda. Toma, vagabunda. Piranha. Piranha, safada. Porra, o Sony vai embora, mano. O Leland simplesmente desconectou. Acho que ele morreu. O Sony vai embora e é isso. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Ai, morre. Morre a luz do luar. A luz do luar. Que lindo, né? Que lindo, né, cara? Como é que pode uma coisa tão linda? Você não vai embora não, amigo? Por que que... Gente... Vem cá, amor. Vem cá, amor. Amor. Meu Deus, o que que você... Tchau, tchau. Embora. Bora, 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 bora. Temos o Cookie. Temos o Letterface. E nós somos a trindade satânica, amores. Eu reparei. Essa quantidade de sangue no chão aqui, gente. Será que ninguém nem pensava... Amor! Meu Deus. Eu tava vendo sanguinho no chão. Volta aqui agora, vagabunda. Volta aqui agora, piranha. Gente, as minhas traps. As minhas traps. Cadê ela? Ali? Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. As minhas traps, cara. Não botei uma única trap, mano. Volta aqui agora. Volta aqui agora. Passa aqui. Rápido, rápido, rápido. Não sei onde ela foi aqui. Vai. Vai. Pula. Pula, 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 safada. Tem mais uma. Vai pular junto? Não, tá aqui nas minhas costas. Vagabunda, vagabunda! Ué, eu teleportei pra DM da casa, mano. Pelo amor de Deus. Tranca. Onde será que essa Maria foi? Tana me atrapalhou demais, velho. Vai tomar no cu. Ela bem que podia me pegar no close encounter, né? Aquela querida. Só pra ela ver uma coisa. Pronto. Olha a quantidade de sangue. Tem sangue em toda parte. Agora que eu vi isso. Achei você, vagabunda. Achei você, piranha safada. Achei você, sua cachorra. Vem aqui, gatinha. Vem aqui, gatinha. Vem aqui, madre de Deus. Toma. Só uma, amiga. Você nem se curou. Você nem se curou. A sua irmã te salvou pra quê? Pra dar esse desgosto pra ela? Toma. Vai se fuder, vagabunda. Caiu na minha trap. Caiu na minha trap. Caiu na minha trap. É a única trap que eu botei, né? Na janela. Vamos. Ele tá com o Venom. Eu acho que ele... Será que ele sangrou até a morte? Sangrou, sangrou. Ih. Filha da puta. Que isso? Como assim, cara? Como assim, irmão? Irmão, como assim, irmão? Meu parceiro, como assim? Me explica. O cara, mano. Eu acho que nem ele sabia que ele tava morto. Porque eu cheguei aqui e ele tava parado, simplesmente. Pronto. Deixa eu entrar nessa casa logo. Oh, mas deixa eu falar pra vocês. Tá muito difícil pra vítima, tá? Tá muito difícil pra vítima. Horrível de difícil pra vítima. Eu acho que eu vou botar uma partida de vítima. Só pra vocês verem, terem uma noção do que eu tô falando. Bota aqui. Eu não vou botar essa trap. Você que se foda. Se fizeram fusível, é você que se foda. Olha ela ali, olha ela ali. Ah, matou. É isso. GG. Temos aqui, obviamente, no Family House. Temos quem? Temos o Cookie, temos a Cici e temos o Letterface. O Baba. Ok. Bora jogar um pouquinho de vítima, certo? Pra ver como é que tá. Como é que tá as coisinhas. Aqui tem uma boa. Ó, por enquanto, tá de boa. Vou chegar aqui. Perfeito. Passar pra cá. Eu vou dar uma pegada também. Dá licença, querido. Dar uma pegada aqui. Cadê o Buba? Tá vindo pra cima de mim, será? Ui. Ui. Ok, não. Ele não tá comigo, não. Mano, o Base tá bem iluminado. Tá muito, muito iluminado. Eu não tô falando isso como uma reclamação. Tá bonito. Pronto, destranquei. Eu não vou pegar Killer em Close Encounter. Porque vocês viram o que aconteceu quando eu tava de cookie, né? E assim, pelo que eu vi, tá acontecendo com todo mundo. Vazei. Vazei, vazei. Ok, agora não tá tão bugado, mano. Antes tava muito bugado. Eu joguei uma de Korn que eu mal conseguia me mexer. Agora não tá tão lagado assim, não. Por enquanto. Dá uma pegada aqui também. Vou destrancar essa porta aqui que ninguém destrancou. Que é um crime. Um crime. Pronto. Ok. Level 1 do véi. O Buba tá ali atrás de mim. Será que ele vem pra mim? Não. Tem nada. Eu acho que eu vou pular essa janela, viu? A gente não tem... A gente não tem... Hit Hiker. Ok. Boa. Eu tava andando devagarzinho por causa do cu. É isso. Levanta, garota. Levanta, levanta. Perfeito. Ah, nem fudendo que você tá aqui. Nem fudendo que você tá aqui. Nem fudendo. Ó, mais uma pula a janela. E se eu fosse você... Ai. Ai. Hum, caralho. Hum, caralho. Tá cega, tá cega. Deixa eu vazar. Deixa eu vazar. É pó contra pó, querida. É pó contra pó, queridona. Parou, parou. Ela me perdeu. Ela me perdeu 100%. Ela me perdeu 100%. Pó contra pó. Quem que ganha? Virgínia, né? Caralho. Respeite, respeite. Cacete. Eu fui falar pra vocês no... No... Coisa do Hitchhack é que o bagulho tava muito tenso pras vítimas. E não tá mais, cara. Não tá mais. Não sei. Agora ficou de boa. Do nada. Alguma coisa aconteceu. Estrancada. Mano, a querida, ela viu que eu estava pela área da bateria. Ela não... Ok, ela me perdeu. Mas ela não veio checar a bateria. Então tá tudo certo, né? Então tá tudo certo, né? É isso. Vazamos. Si, si, si. Se vazamos, si. Se vazamos. Não tem mais nada que você fazer, não. Tem mais nada que você fazer. Eu quero matar a galinha. Uh, olha o buba. Ó, a Connie lá atrás, gente. A Connie vai morrer. A Connie vai dar uma morrida. Você acha que eu tenho medo? Você acha que eu tenho medo? Você acha que eu tenho medo? Eu vou vazar. Tchau. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse videozinho. O jogo tá simplesmente quebrado. E eu espero que eles arrumem isso o mais rápido possível. E não daqui a 15 dias. Mas enfim. Acho que eu queria botar cadeado. Beijão. E até a próxima.